Pizzaria Babo Giovanni Luiz Dumont Vilares Requinte e beleza Faça sua festa de confraternização conosco Temos opções para seu evento E você aniversariante, surpresa! Nossa especialidade de entrada é o alho no azeite Servimos a la carte Temos rodízio de pizza de domingo a quarta Paulo Cotrim é a sugerida Babo Giovanni, Avenida Luiz Dumont Vilares 717 Fone 3569-8878 Pizzaria Babo Giovanni Luiz Dumont Vilares Requinte e beleza Faça sua festa de confraternização conosco Temos opções para seu evento E você aniversariante, surpresa! Nossa especialidade de entrada é o alho no azeite Servimos a la carte Temos rodízio de pizza de domingo a quarta Paulo Cotrim é a sugerida Babo Giovanni, Avenida Luiz Dumont Vilares 717 Fone 3569-8878 Fone 3569-8878 Fone 35 adoptive Fone 3650-88 мало Date 3687 democrats Testa liberta Fone 36 Fone 36 Fone 37